Fala pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e veja os outros vídeos aqui do canal e sempre compartilhe, afinal, a arte é o que lhe deixa mais acessível a ver novos tons, novas possibilidades de ver e enxergar pequenos detalhes que nem sempre enxergamos de outra forma, ou seja, a arte lhe abre novos horizontes. E hoje eu vou mostrar mais uma. Então, vamos rodar a vinheta que eu já volto mostrando a arte de hoje. Roda a vinheta. E a arte de hoje é um personagem de quadrinhos, né? Que a gente, eu sou muito fã de quadrinhos e esse personagem é um personagem bem, eu diria que de terror, sombrio, talvez. Para mim, que li uma história dele, eu acredito que foi nos anos 80, agora eu fui longe, né? Numa revista do Homem-Aranha, fiquei bem impactado. Eu nunca tinha lido tanto história de terror e achei essa bem parecida com a história de terror, que é o personagem, o Homem-Coisa. Bem criado com coisas da selva, que na verdade é um personagem criado na selva, de musgo, de tanta coisa misturada. E eu quis representar esse personagem, uma fanart, né? Que é você representar um personagem existente no seu traço. Pois a fanart, o personagem já existe, você está criando apenas uma fanart daquele personagem existente, transformando o personagem que já existe, fazendo no seu traço. Porque o personagem não é seu, você estava apenas fazendo uma fanart. E é isso que eu vou fazer hoje. Começando com o desenho, que aqui é feito em folha 3, o rascunho do desenho. Então, sem mais delongas, roda aí o desenho. E aí 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 Amém. Viram, pessoal? Aqui eu fiz o rascunho em uma folha 3 e a partir daqui eu posso fotografar ou escanear para o PC. No PC eu vou usar essa canetinha aqui com uma mesa digitalizadora e fazer a arte final. A arte final nada mais é do que você cobrir o desenho, né? O que você fez em grafite, que no caso se fosse a mão livre você ia fazer com pincel ou nanquinha ou caneta nanquinha ou bico de pena. Aqui eu vou fazer digital. Eu passo para o PC e faço a arte final e faço toda a parte em preta. Roda aí para vocês verem. Roda aí para vocês. 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 você desenhar a sua arte, é só você procurar e ver qual que mais se adequa àquilo que você vai fazer, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha incentivado vocês a fazer o seu, a ter outras possibilidades de fazer a sua arte, sua fanart, que seja o seu personagem mesmo, como eu já mostrei aqui em outros vídeos, que vocês podem ver nos links que vão aparecer aqui. Então, não deixem de fazer arte. E eu sempre mostro aqui meus quadrinhos, aqui no Kindle da Amazon, esses quadrinhos você pode ler de forma digital em tablet, PC, notebook, celular, ou seja, de qualquer forma digital dá para você ler os quadrinhos. E para quem é assinante do Kindle Limited, pode baixar gratuitamente, então não deixe de acessar lá e baixar o seu quadrinho. Para quem não gosta do quadrinho digital, tem o quadrinho impresso aqui no site da Gibisada, que é os quadrinhos de Enigma, esses aqui, esses quadrinhos impressos você pode adquirir no site da Gibisada. No meu blog aqui, vocês podem adquirir outros produtos, que seja arte original, que seja arte em camiseta, lá vai estar os links e mostrando algumas artes que tem em camiseta e algumas artes originais à venda, certo? Então não deixem de acessar. É isso por hoje. Não deixem de compartilhar, não deixem de ver, não deixem de curtir arte e se inscrever no canal, porque é tempo de arte. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho